Ezequiel 37 vai falar acerca do vale de ossos secos, ou melhor, sequíssimos. A Bíblia diz que Deus toma Ezequiel em espírito. A Bíblia diz que ele fica no meio daqueles ossos sequíssimos. Ali só existiam ossos, ali o cenário era de morte, de derrota, de calamidade. Mas, aonde Deus chega, aonde Jesus chega, aonde o Espírito Santo se manifesta, se faz presente, qualquer cenário caótico ganha outra visão. A Bíblia diz que tinha uma mulher em Naim e que ela já estava a enterrar o seu filho, ela era a viúva de Naim. Ou seja, ela já tinha perdido o seu esposo e já estava a enterrar o que lhe sobrou dela. Ela estava a enterrar um pedaço dela, o seu filho. Mas a Bíblia diz que quando Jesus chega naquele cenário de velório caótico, igual Ezequiel 37, de morte, A Bíblia diz que Jesus se compadece daquela mulher e ressuscita o filho dela. Aonde era para haver morte ou vivida, porque Jesus chegou. Aonde era para haver escravidão, eita Jesus, com o endemoniado de Gadara, Jesus chega e traz libertação. Aonde era para viver em enfermidade, Jesus chega em cada aldeia, em cada cidade, em cada lugar com cura. Meu Deus, aleluia. Eita, é muito forte o que Deus me mostra. Aonde existia ossos secos, sequíssimos, Jesus chegou trazendo vida, e um exército se levantou dali. Eu não sei qual é a causa impossível para você. Eu não sei qual é o cenário que você está vivendo. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Se o meu Deus expulsa, eita meu pai, espíritos malignos e traz libertação. Se o meu Deus cura de grandes enfermidades na alma e no corpo, meu Deus. Se o meu Deus ressuscita morto, assim ele queira. Se o meu Deus, ele tem poder em teu nome e em teu sangue e em tuas mãos. O que é que é impossível na sua vida para ele não resolver? Essa causa não é você que terá que pelejar. Parar e ver de o que Deus vai fazer. Deus está chegando hoje para operar o impossível na tua vida. Deus te abençoe.